As atividades na creche Coração de Jesus foram suspensas logo após o crime O pânico tomou de conta das crianças e dos funcionários A execução de Fernando Nonato Silva de Arruda, de 27 anos, segundo a polícia, está relacionada à guerra de facções Após o cometimento da execução, um dos executores enateceu ali o nome da facção criminosa A polícia civil acredita que o crime foi todo planejado Os bandidos esperaram a vítima deixar o filho nesta creche Quando Fernando Nonato Silva saiu, foi surpreendido pelos dois autores Ele foi executado exatamente neste local De acordo com a investigação da polícia, os criminosos estavam em um carro de cor branca Dois indivíduos chegaram ao local em um veículo Gol e realizaram vários disparos e chegou a execução desse cidadão O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira Em frente a esta creche que fica na Rua da Prata, região do Ayrton Senna Fernando, como era mais conhecido, chegou a ser socorrido pelo SAMU Mas morreu dentro da ambulância, que encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal No local, a perícia encontrou pelo menos 11 cápsulas de uma arma de grosso calibre Como confirma o delegado Cristiano Bastos Foram 11 cápsulas de uma pistola E a gente está verificando ainda a quantidade de disparos que atingiram a vítima Foi encaminhada para o ML E agora a gente vai guardar o lado do cadáver para identificar essa situação De acordo com o levantamento da polícia, Fernando Nonato cumpria a pena no regime semiaberto A vítima tinha passagem por roubo Tinha passagem na justiça por esse crime de assalto Tinha passagem na justiça por esse crime de assalto Tinha passagem na justiça por esse crime de assalto